Vamos lá galerinha, volume 1, Física C, página 6, questão 1, 19. Através do filamento de uma lâmpada, passam N vezes 10 na 16 elétrons em 1 segundo. Quando ele é percorrido por uma corrente de 0,12 ampere, considerando que o módulo da carga do elétron é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, determine N. Muito comum esse tipo de questão para ficar fácil de marcar no gabarito. Em vez do cara pedir que calcule o número de elétrons, ele já diz qual é a potência de 10 para dar uma resposta tipo 12, 13, para poder marcar no gabarito. Isso às vezes confunde bastante o aluno, vale a pena a gente fazer. Vamos anotar os dados só para garantir. Nos dados ele me disse o número de partículas, N vezes 10 na 16 elétrons, ele me disse o tempo, Δt igual a 1 segundo, me disse a intensidade da corrente elétrica, 0,12 ampere, e ainda deu o valor da carga elementar, que geralmente está no formulário do vestibular, nem sempre está na própria questão. peraí, o que é a mesma intensidade de corrente elétrica? É pegar uma quantidade de carga e dividir pelo tempo. Se ele deu a intensidade, que é 0,12, eu posso calcular a quantidade de carga, já que eu sei que foi durante 1 segundo. Multiplicando ambos os dados por 1, eu descobri que a quantidade de carga que atravessou o fio, nesse 1 segundo, foi 0,12 Coulombs. Mas como é que se calcula uma quantidade de carga? Quantidade de carga é o número de partículas em excesso, vezes a carga elementar. A quantidade de carga deu 0,12, o número de partículas em excesso, que não é aquele N, é isso aqui tudo, eu vou querer calcular, e a carga elementar, 1,6 vezes 10 na menos 19. Nessa hora, geralmente, o aluno pergunta, professor, não era para ser menos, já que é o elétron, mas se isso aqui representasse a carga dos elétrons, também teria que ser menos aqui, né? Observe, então, que eu estou trabalhando com o módulo dos valores, eu estou ignorando o fato de a carga ser negativa. Multiplicando, aliás, dividindo ambos os lados por 1,6 vezes 10 na menos 19, ou, está multiplicando, passa dividindo, ficaria assim o valor do N, ó, 0,12 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. N é igual. Agora, a maneira como eu vou proceder, né, é muito pessoal. Eu faria o seguinte, eu colocaria essa vírgula uma casa para cá. E aí ficaria quanto? 0,16 vezes quanto? 10 na? Na menos 18, né? Porque era 19 pulos para a esquerda, eu já dei um pulo, né? Só faltam 18 pulos agora, né? Aí fica igual o número de casa após a vírgula. 12,16 avos é 6 oitavos, é 3 quartos, que é 0,75. E o 10 na menos 18 passa para cima? 10 na 18 elétrons. Mas ele queria que potência de 10 para a gente achar o N? 10 na 16 ele quer, né? Então, 1, 2. 7,75 vezes 10 na 16 elétrons. Então, quanto vale o N que ele tinha me pedido? Vale 75. O N é 75. Aliás, então, para não confundir um N com outro N, eu vou chamar esse N de N linha. Já que o N linha deu 75 vezes 10 na 16, o N fica 75. Aí dá para marcar o gabarito. Então, tu vê, aquela história, isso aqui que geralmente é jogo inseguro, né? É só o clássico dos reciculares para poder marcar o gabarito da resposta. Boa pedida, letra. Aliás, não tinha letra, era aberta. Vamos para a próxima, só pedir. Eu ainda não entendi aquelas 2,20 da 1A. Fazer, não tem problema nenhum. Algumas questões na minha vida, eu tive que me dedicar a elas durante alguns meses para, do fundo do coração, entender elas. Obrigado. 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 Obrigado.